Exato, vamos ver se é isso que acontece, o dragão já é iniciado, como já era previsto Feven já tá posturando aquela posição que você fica ali escondido, né? E olha só, teleporte da Riven vai chegando, é por trás do Covil, vamos ver se vai conseguir o dragão Fica nas mãos do time da Fenerg, o Feven agora tenta sair, ele é espelho, nossa que olé! Sensacional jogada do Feven, vai sobrevivendo, cai agora pro Guru, dá um kill pra ele A luta vai prosseguindo, é dentro do Covil, dá um kill agora para o Caçadinho Vai sendo uma luta decisiva, o time da KuTigers vai ganhando, o Gun é o último a sobreviver Já é triple kill para o Caçadinho, será que vai pro quadra? O Corina vai sair vivo Quadra kill, o Kuro! E ele vai dar recal, o Kuro tem teleporte, pode chegar mais rápido, tem dois inibidores abertos ali no time da Fenerg A KuTigers vai ter tempo suficiente pra destruir esses dois inibidores E quem sabe, tempo suficiente de ganhar o jogo, porque tem muitos minions chegando Que trabalho do time da KuTigers nessa luta, principalmente do Coro e do Smeg É, e pro Reckless hoje foi o dia do 7x1 dele, 1x7 acabou ficando O time da KuTigers vai em direção agora às torres do Nexus Vai vencer a partida, vai abrir 1x0 na semifinal do Mundial Da semifinal, e busca né, lógico, essa vaga na grande final contra o time da SKT E tá aí, primeira torre do Nexus sendo focada, a segunda agora na sequência Nexus exposto e vitória do time da KuTigers